Passamos agora para o nosso próximo painel, o pilar social do ESG impulsionando a indústria. Neste painel iremos apresentar iniciativas empresariais que demonstram como investimentos sociais em saúde e segurança podem impactar positivamente na competitividade e produtividade da indústria. Estão conosco aqui no palco o CEO do Pacto Global da ONU do Brasil, Carlo Pereira, a vice-presidente de Relações Corporativas e Impacto Positivo, Manbev, Carla Cripa, a diretora de Vocalização e Influência do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Valéria Café, a vice-presidente de Sustentabilidade e Relações Institucionais da CINGENTA para América Latina, Graziele Parente, e a gerente executiva de Saúde e Segurança na indústria do Serviço Social da Indústria, Catiana Aragão Menescal, que fará a moderação desse painel. Com a palavra, Catiana. Obrigada, Euler. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao painel do SESI sobre o Pilar Social, Influenciando a Competitividade da Indústria. O SESI é uma instituição da CENI, da Confederação Nacional da Indústria, e há mais de 70 anos atende empresas industriais e seus trabalhadores dando acesso à saúde e apoiando na adequação de ambientes industriais. Só no ano passado, o SESI atendeu a mais de 57 mil indústrias, apoiando na segurança do trabalho, e 6 milhões de trabalhadores tiveram acesso à saúde de qualidade. Acho importante trazer isso porque esse olhar de dar acesso também contribui com a produtividade industrial e favorece ao setor empresarial. E aí, agora, já começando o painel, que fala justamente sobre esse impacto social na produtividade e competitividade, eu vou fazer quatro perguntas individuais para vocês. Essa vai ser a primeira rodada. Vocês terão cinco minutos para responder cada um. E, no final, teremos uma segunda pergunta genérica, onde todos poderão também responder individualmente. E aí eu já passo aqui para o Carlo. A gente falou um pouco aqui sobre o resultado indicador. E o SESI tem um painel, uma avaliação de saúde e segurança trabalhador, até que está ali naquela TV, onde nós já aplicamos essa avaliação em 800 mil trabalhadores da indústria, mais de 6 mil empresas. E qual é o objetivo disso? É ter essa percepção do trabalhador sobre o ambiente de trabalho, sobre a sua condição de saúde, seu estilo de vida. E, com base nesse resultado, a empresa tem um painel onde ela consegue identificar quais fatores que impactam prioritariamente na sua produtividade. E isso varia de empresa para empresa, porque os trabalhadores são diferentes. E aí eu já vou para a minha pergunta. A gente tem atuado muito com relação à utilização de indicadores para a tomada de decisão. E como é que você vê isso no mundo empresarial, na cultura ESG? Essa cultura data driven, orientada a dados, como que isso está sendo utilizado no Brasil pelas empresas? Foi. Boa tarde, uma alegria estar aqui. E, olha, é necessário, sem dúvida nenhuma, o mundo está caminhando cada vez mais para isso. A gente vê várias iniciativas não surgindo, mas se consolidando, eu diria. A resolução agora da CVM também, que trata com relação à divulgação de dados financeiros relacionados à ESG, o que é uma outra coisa superimportante. Recupera até a raiz financeira do ESG, que é isso, com relação a risco ambiental, sociais e governanças, a riscos financeiros em si. E não só essa, mas a gente vê ISSB e várias outras iniciativas que estão, de novo, se consolidando. Acho que um trabalho que GRI, lá atrás, não que tenha começado, mas ajudou a dar uma consolidada, para quem é mais velho dessa agenda lembra que antes, no começo do GRI, eram vários protocolos, GRI deu uma consolidada, só que ainda assim faltava muito de comparabilidade, coisas nesse sentido. E aí, agora, entendo que a gente está caminhando para uma consolidação cada vez maior. Isso é importante para quê? Para todos os stakeholders. Para desde, claro, os funcionários terem a oportunidade de colocar quais são as questões, para investidores conseguirem comparar e terem percepção do seu risco também, isso é fundamental. E para todo mundo, para stakeholders externos em gerais, para poderem entenderem se aquela empresa está indo bem ou não. E, para finalizar, o que eu traria, um outro ponto que eu acho importante para a gente é com relação à vantagem competitiva que o Brasil tem nessa questão. porque tudo isso, hoje em dia, se conta, certo? E o Brasil, a gente, claro, como qualquer outro mercado, tem muito a avançar nessa agenda, quando a gente trata do S e do SG internamente, pensando principalmente em diversidade e inclusão, mas, quando a gente vai para dados relacionados à segurança, principalmente, a gente está muito à frente dos países em desenvolvimento. Então, a gente já sai muito à frente. Quando a gente trata de dados trabalhistas também, a gente também está muito à frente dos países em desenvolvimento e, muitas vezes, os países envolvidos também. Por que não? Então, principalmente quando a gente está falando de questões trabalhistas. Então, é isso. Os dados são fundamentais, eu acho, para entender como a gente pode melhorar e onde a gente tem que melhorar, mas, para, em contrapartida também, mostrar que a gente é muito competitivo quando trata dessas questões. Interessante. Agora, eu vou passar para a Carla, para a gente falar um pouco sobre saúde mental. Depois da pandemia, esse olhar para a saúde mental, integrado com a saúde física, ele tomou um foco muito maior. A gente percebe isso, inclusive, nos atendimentos das empresas. A demanda cresceu muito relacionada a isso. a atendimento psicológico, utilizando telemedicina, programas de saúde mental. E aí vai a minha pergunta para você. Você percebe que isso tem ganhado destaque, essa integração da saúde mental com a saúde física e como isso tem sido evidenciado aí na comprovação do critério social do ESG pelas empresas? Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aqui o convite da CNI, agradecer aos demais panelistas, todo mundo que está aqui. Acho que essa pergunta é uma pergunta mais que necessária. A gente vê que está aqui todos esses dias discutindo muito mais meio ambiente pelo tema do evento, mas integrar o social dentro dessa temática, nesse olhar de ESG, cada vez mais importante. Então, adorei o tema desse painel e queria dar parabéns também por isso. Quando a gente olha, falando da visão de Ambev, a gente tinha uma visão muito para a saúde ocupacional e física dos nossos colaboradores. E, mais ou menos, no final de 2019, até antes da pandemia, aconteceu um caso de uma pessoa até próxima a mim, que na área de pessoas, coincidentemente, na área de pessoas, que passou por uma situação de burnout na empresa e a gente viu que a gente não estava preparado para lidar com aquilo. Ainda tinha uma dificuldade muito grande da liderança e de saber como atuar naquele caso. E aí a gente fez um grande esforço de conseguir, primeiro, entender quais são os diferentes fatores que influenciam a saúde mental. Quando a gente olha hoje em saúde mental e de forma estruturada como é que a empresa atua, a gente vê três níveis principais. O primeiro é individual. Então, um pouco do esforço de tirar o estigma, que é muito carregado em cima do tema. Então, individualmente, o que a gente pode fazer para ajudar a pessoa num que seria um processo próximo do que a gente pensa, de uma cura, fazendo paralelo com a saúde física. E aí vem, desde revisão de política e protocolo, oferecer... A gente tem 24 por 7, hoje, atendimento, telemedicina, psicológico, psiquiátrico, assessoria jurídica, assessoria financeira, social. Então, a gente viu que tinha um pacote todo de políticas e benefícios que tinham que ser revistos para poder, efetivamente, ajudar a pessoa no nível individual. Treinamento, muita questão de letramento também, do que está passando, de reconhecer, de saber os sinais. O segundo é o de liderança, porque também não adianta a pessoa, no nível individual, fazer muita coisa e a liderança continuar causando e sendo gatilho para alguns desses problemas. Então, uma atuação muito forte nesse segundo nível de liderança. O que a gente fez? A gente olhou muito pesquisa de engagement, pesquisa de clima organizacional, dados, para entender se tinha correlação, fazer muito treinamento também para a liderança, para entender que é uma responsabilidade do líder fazer essa pessoa pertencer, toda a questão de inclusão, pertencimento. E um terceiro nível, e provavelmente mais importante, porque não adianta se revisar a política, não adianta se oferecer assessoria e fazer esse trabalho com a liderança, se a cultura da empresa não anda. Então, o terceiro nível, e com certeza o mais profundo deles, é uma mudança no nível da cultura organizacional. Como que a organização como um todo consegue endereçar? E aí, a gente passou por uma revisão muito profunda de valores, integrando dentro dos valores colaboração, visão de longo prazo, escutativa. Então, conseguir efetivamente fornecer esse ambiente que proporciona. E aí, até parabenizar o Pacto, o Carlo fazer a propaganda aqui do Pacto, mas que o movimento Mente em Foco, acho que é um chamado, uma proposta, as empresas que ainda não fazem parte, fazer parte do movimento Mente em Foco, que realmente tem ali compromissos bem específicos nesse nível de organização que podem ajudar também a promover mais saúde mental. Então, realmente uma jornada, um processo muito profundo, com mudanças muito profundas, muito aprendizado. Acho que a gente está longe ainda do modelo ideal, mas, com certeza, evoluímos muito e aprendemos muito nesse tempo. Que bom. É uma visão ampliada da saúde mental, porque não se separa o indivíduo no trabalho de casa. É um só. E tudo influencia nesse desempenho desse trabalhador. Obrigada. Valéria. O Carlo falou da questão normativa, das normas que a gente tem aqui no Brasil relacionadas à saúde e segurança no trabalho. E aí, de uns anos para cá, acho que depois da pandemia também, a gente percebe as empresas tendo um olhar ampliado com relação à saúde e segurança. Antes, era muito normativo atender a NR, atender a legislação, cumprir aquilo que a lei trazia. Algumas empresas já estão com esse olhar, como eu disse, ampliado. Como é que você vê o Brasil nesse cenário? Melhorando a gestão da saúde, isso é só para a grande empresa, a microempresa também pode atuar em uma gestão mais ampliada da saúde e segurança? Sim, claro que pode. Acho que tem um ponto aqui que é importante trazer, é que é a liderança da empresa que precisa garantir com que todo mundo dentro da organização tenha acesso à saúde e segurança mas, como você falou, de uma forma mais holística. E esse olhar, depois da pandemia, foi muito mais forte porque, efetivamente, as empresas passaram a enxergar a questão da saúde, todos os tipos de saúde, a questão do ser humano de uma forma mais holística e mais integrada. Inclusive, o BGC lançou, no ano passado, a Denise estava até no lançamento, uma publicação muito bacana que chama O BGC Orienta Boas Práticas para uma Agenda e Ocidia nas Organizações. E essa publicação, ela traz alguns pontos muito importantes que são, que é importante para a empresa seguir. Ela traz, olha, quando você pensa no ser humano, e no ser humano não só funcionário, porque acho que o que é importante é você entender que a empresa precisa pensar não só no seu funcionário, mas em todo o seu ecossistema. E o que significa isso? significa que a empresa primeiro precisa pensar nos salários mais justos para que aquele funcionário e sua família possa trabalhar de forma efetiva, com gaps salariais menores entre o cargo mais alto e o cargo mais baixo. Que é preciso que a empresa tenha um olhar para a diversidade, equidade e inclusão em todas as instâncias da organização, com metas e métricas definidas, porque eu acho que é isso que as empresas ainda não têm. O quanto as empresas têm definido meta para a diversidade, meta para o quanto efetivamente essas pessoas estão se sentindo incluídas. Outro ponto importante é o ambiente seguro de trabalho. Eu tive uma conversa com um investidor essa semana, inclusive, eu não tive para cá, e a pergunta era e essa empresa, como é que está essa empresa, o que você acha, e aquele setor e esse setor. E o que a gente fala é o seguinte, precisa ter um ambiente seguro de trabalho para que as pessoas tenham coragem de dizer o que está acontecendo dentro da organização. E isso é fundamental. E assim, quando a pessoa tem coragem de falar, a cabeça fica melhor, a cabeça melhora, a saúde melhor, tudo é melhor. E a gente fala de transparência, então é preciso que haja transparência e integridade no relacionamento dos líderes com suas equipes, com o ecossistema, isso vai impactando todo mundo. Impacta os fornecedores, impacta a comunidade, então esse trabalho de transparência e integridade no relacionamento é fundamental. E, finalmente, a empresa precisa ter um olhar para o investimento social privado. Ou seja, não adianta só ela fazer esse trabalho de seguir a lei, ela precisa fazer o seguinte, o quanto eu vou destinar a lei para que eu consiga investir, alocar recursos da empresa em projetos sociais. E que tipo de projeto? Que beneficia a sociedade e que ela impacta de alguma forma? Então, tudo isso é muito importante. Que bom. Eu estava escutando você falar aqui, olhando ali para o quadro e me lembrando aqui do resultado que a gente teve do ACHE. Então, assim, esses trabalhadores que responderam a essa avaliação, eles relataram quatro questões principais que impactam na produtividade deles e que a gente vai muito para a legislação. Uma delas, é claro, que são as questões do ambiente de trabalho. A segunda, a depressão. A terceira, o estilo de vida da pessoa, se ela tem hábitos saudáveis. E a quarta, relacionamentos de qualidade. Então, você vê aí que três delas, nada tem a ver com o ambiente de trabalho e sim com o estilo de vida e como ela encara a vida dela. E isso está impactando diretamente na produtividade industrial. Então, essa visão ampliada realmente é super importante. Graziele, você, em uma entrevista para a Forbes, relatou que um agronegócio sustentável e competitivo precisa trabalhar com um conjunto de fatores. Clima, biodiversidade, saúde do solo. Por isso, tem usado muito o termo inovabilidade. Inovação com sustentabilidade. Na sua opinião, esse ambiente favorável à inovabilidade focada no core business da empresa favorece também a adoção de valores e práticas corporativas associadas a ambientes de trabalho saudáveis como condições de trabalhos mais seguras e decentes e ambientes mais inclusivos e diversos. Bom, obrigada pela pergunta, pelo convite à SNI. E é bom falar por último, dá vontade de comentar todas as falas. Eu fico me constando para não interromper. É um papel privilegiado aqui. Esse conceito de inovabilidade não é a gente que inventou, mas para você atingir as metas de estabilidade, os objetivos de estabilidade da forma mais ampla possível, é através da inovação, porque não está tudo pronto. A gente está no caminho desse negócio. E qual é o papel das pessoas nisso? Quando você faz uma inovação, você pensa num produto, digamos assim, uma coisa um pouco mais tangível, você quer fazer o quê? Você quer fazer mais fácil, mais rápido, mais barato, mais seguro. Então, a pessoa está no centro deste tema. E quando a gente pensa de saúde do trabalhador, eu já trabalhei em fábrica muitos anos atrás, de você ver o dia a dia, de você ver assim, começa o turno, está engenheiro ou engenheira de saúde e segurança lá explicando. Esse é um trabalho que não termina nunca. E ele também está associado, a gente está falando de saúde, mas não tem saúde sem educação. Então, a empresa tem um papel de complementar, digamos assim, a educação, e não é educação só formal, porque isso a gente sabe que já é uma realidade, tem o SESI também, que é sempre o parceiro da indústria, mas complementar a educação nutricional, educação emocional, educação financeira, como bem a Carla falou. Essa é uma preocupação quando você faz uma análise mais profunda dos tormentos das pessoas. E, na verdade, nós, como seres humanos, somos um só. Não é porque você chegou no trabalho que você só vai falar do trabalho, você tem toda uma dinâmica importante, a questão dos relacionamentos que você falou também. Então, a inovação, ela pode ser usada para diagnosticar, ela pode ser usada para facilitar, ela pode ser usada para prevenir riscos que são dos necessários. Acho que esse é um ponto bem relevante. E a educação para fazer com que isso seja o mais suave possível. Então, por isso que eu gosto tanto desse conceito. Bom, e falando de inovação, e falando, já indo para a segunda pergunta, que vai ser para todos, quando a gente fala em inovação na indústria, a gente sempre pensa em o quê? E eu sou engenheira, em máquina, em melhoria de processo, em algo diferente que não existe. E a gente esquece das pessoas, que sem essas pessoas com saúde, nada funciona. E aí já vem a minha pergunta para todos vocês, que é muito relacionada à questão da inovação ambiental e do ser humano. Então, aqui a gente está falando muito de transição energética, economia de baixo carbono, são temas que estão em todos os painéis aqui, em todos os estandes. Que pontos de convergência vocês enxergam entre os esforços relacionados à agenda social, à saúde do trabalhador e à questão ambiental que está sendo conversada muito aqui? Começa pelo Carla. Tá bom. Bom, tem muito ponto, muito ponto. Desde uma coisa, quando a gente fala, por exemplo, em transição, desde daquela coisa mais óbvia, assim, no sentido de que a gente tem que pensar do que a gente está deixando de produzir para o que a gente vai passar a produzir e como que é essa nova realidade. E pensar também, pensando em saúde mental, como que essa população, por exemplo, fala-se tanto em descontinuar determinadas fontes de energia, como que esses trabalhadores, eles vão fazer essa transição. E isso afeta, obviamente, muito fortemente a saúde mental das pessoas. E a gente tem vários exemplos, a gente fala em transição energética agora, mas a gente tem vários exemplos. Por exemplo, a Irlanda, há décadas e décadas, quando fez ali, nesse Sapo, enfim, outras razões, uma transição de matriz energética, passou por esse processo, foi bastante doloroso. Tanto que eu brinco, mas é verdade, boa parte dos líderes líderes de sindicatos trabalhistas globais são liderados por irlandeses, não à toa. Então, tem essa questão, tem outras questões relacionadas à saúde do trabalhador, sem dúvida nenhuma, com relação ao que a gente está vendo. Então, por exemplo, um clima, ambientes mais quentes, e não só isso, que isso, claro, tem que ser olhado também, mas também com relação à questão do impacto da crise climática. Então, desde a semana passada, eu estava em Florianópolis e a gente, naquele mês, mês de novembro, em Florianópolis, em Santa Catarina, foram cinco tornados. Entendeu? Sempre teve tornado lá, mas, assim, cinco no mês? Assim, nunca. Então, mesmo a questão do que, metodologicamente se fala, impacto físico da crise climática, isso tem que ser observado também. Então, tem várias questões. Agora, uma outra que eu queria trazer aqui, que eu não sei se alguém vai trazer, é com relação a... Eu até fiz um artigo para o Valor esses dias, tem uma coluna lá, quinzenal, e eu trouxe esse tema da ansiedade climática. E que é uma outra questão também super importante, que vem afetando a todas as gerações, mas, sem dúvida nenhuma, as mais novas de uma maneira muito mais intensa. e eu tenho 45 anos e minha geração, enfim, as anteriores, a gente sempre pensava no mundo com muita esperança, Brasil também, o país do futuro, etc., 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 e as gerações que estão vindo agora, principalmente a geração Z, mas parte dos milênios também, o mundo é um lugar que está acabando. O limite é isso. O mundo é um negócio que está deixando de existir. Então, isso está medido. Então, várias pesquisas, e no ativo eu cito algumas delas, então, 80% da geração Z, por exemplo, vê com muito pessimismo o futuro. Isso, claro, impacta também no trabalho, sem dúvida nenhuma, na produtividade, e eu acho que, como a Grazi comentou aqui, tem um papel muito importante das empresas, para além da mitigação e, claro, da adaptação do seu ambiente de trabalho, mas também nessa parte de educação, e educar no sentido de falar, olha, veja bem, calma lá, dá para a gente ir por outro caminho. Então, esse é um tema que tem pegado bastante, inclusive, no Brasil. Uma das pesquisas que eu cito ali foi uma pesquisa quantitativa em 10 países e o Brasil está em segundo lugar com relação ao pessimismo dos jovens, com relação ao futuro, nesse sentido, com medo da crise climática. A Associação de Psicologia Americana já definiu a crise climática, a ansiedade climática como sendo uma patologia reconhecida por eles. Então, é um tema que a gente tem que se preocupar cada vez mais, principalmente com os nossos jovens, mas é claro que sempre há uma transição também dentro das gerações. Que legal! Eu nasci pensando que o mundo ia ser um lugar incrível, pensando que o Brasil vai ser um lugar incrível, mas é claro que à medida que o tempo vai passando, dado que a gente tem uma enxurrada diária de notícias negativas com relação à crise climática, é óbvio que a gente passa também a ficar mais pessimista com o futuro. Então, o que é muito agudo nas novas gerações passa a ser preocupante também nas gerações anteriores. E aí, de novo, acho que a questão da educação e ação mais direta das empresas também é uma demanda cada vez maior dos funcionários também, por conta disso. Que é sentir que a sua empresa, o seu trabalho está impactando positivamente a sociedade nisso. Então, acho que tem, enfim, tem vínculos infinitos aí. A Carla até comentou, para finalizar, a Carla até comentou de que legal a gente está falando desse tema aqui. Que, de fato, gente, e eu que, o meu background é clima, então, vem a cópia há muito tempo, o link, ele sempre esteve ali, mas nunca foi, de fato, tratado. Então, por exemplo, a parte de direitos humanos no Fórum de Empresas de Direitos Humanos que a gente estava essa semana, eu falo, semana passada, essa semana lá em Genebra, que foi muito interessante, também tinha uma desconexão com o clima ou temas ambientais muito grande. no entanto, com o clima, vai, outro tipo de impacto ambiental sempre teve ali na verdade, mas com o clima, nunca tinha um link muito claro. Esse ano, o Fórum, ele foi recheado de crise climática. Podia estar aqui o Fórum, podia estar aqui. E, em contrapartida, o contrário é verdadeiro. A gente deixa de trazer, Davi, uma discussão europeia de mitigação e passa a discutir uma agenda global, do sul global, principalmente, de adaptação e resiliência. Então, ou seja, a gente traz o ser humano e não mais o carbono para o centro da discussão. Isso mesmo. Carla, você. Poxa, foi uma bela resposta completa aí. Ficou difícil agora, mas tentando dar um enfoque um pouco para essa pegada da indústria, dos colaboradores. O que a gente vê e a gente sabe é que, quando tem, a água do rio vai subir e vai encher e vai impedir que quem vai trabalhar é a pessoa que está em uma situação de maior vulnerabilidade. Então, isso a gente sabe, que impacta, as mudanças climáticas impactam as pessoas de forma diferente, impactam mais quem está em situação de vulnerabilidade. O que a gente viveu, e acho que pensar nesse tema agora não tem nada mais atual, porque o que a gente viveu, pensando ainda mais em ondas de calor, o impacto disso na indústria é gigantesco. Falando de Ambev, a gente teve que desenvolver um protocolo todo novo, uma indústria que já tem, a gente tem mais de 30 fábricas espalhadas pelo Brasil, mais de 100 centros de distribuição, e você revê todo o protocolo, dependendo da temperatura, você tem que ter parada, reforço de pontos de hidratação, revisão de equipamento de EPI, porque dependendo, pode aumentar a sensação de calor, então, tem uma revisão inteira dos protocolos que são de segurança para a saúde, aí falando física, mas lógico que impacta mental também, dos funcionários nas nossas unidades. Tem uma questão aí falando de disaster relief, que a gente chama, de atuação, plano de contingenciamento em crises, muito forte também, porque a quantidade de crises e eventos, estado de calamidade, estado de emergência decretados recentemente, é muito maior do que a média que a gente tinha histórica, e tem todo um protocolo, primeiro a gente vai cuidar da nossa gente, família das pessoas, apoio, doação, assessoria, depois a gente vai cadê a logística, como é que ajuda a distribuir isso, comunidade, por aí vai, então, acho que uma necessidade das empresas reverem a forma como elas atuam dentro e também no seu entorno para ajudar dos efeitos, porque, na verdade, o que a gente está falando é o depois do que aconteceu, isso aqui não é preventivo, você revisa os protocolos preventivos, mas é algo para resolver o que aconteceu. Então, tem isso, e aí, por fim, para destacar também, acho que com essa visão expandida de ecossistema, não se limitando aos colaboradores, a gente olha para comunidades, a gente tem visto muito a questão de acesso à água potável, isso cada vez mais, a gente vê desde lugares com abundância de água, como a Amazônia, e aí que tem problema de contaminação da água, a gente tem um trabalho lá grande, agora no Acre, ali no Rio Gregório, comunidade indígena, Iauanauá, de acesso à água potável, em periferias urbanas também, porque tem água, mas a água contaminada, estão bebedouros em lugares públicos, a gente faz isso com a Água Ama, que é o nosso negócio social, que reverte 100% do lucro para projetos, então acho que tem um mundo de coisas aí que indústrias e empresas conseguem pensar de como usar a sua estrutura para causar um impacto maior, mais positivo no seu entorno, na comunidade. Obrigada, Carla. Valéria. Então, o IPGC é um think tank, então a gente estuda o tempo inteiro, e um dos estudos que a gente vem vendo de tendências, é o quanto a gente vem percebendo a importância da inteligência artificial e o olhar das pessoas. Como você cuida das pessoas e entende que inteligência artificial não vem substituir as pessoas, mas como é que as pessoas começam a entender o que está acontecendo com inteligência artificial. Mas o maior problema que a gente vê principalmente no Brasil é a desigualdade que a gente vive no Brasil. Num livro que a gente lançou no ano passado, a gente trouxe para o Brasil o Chapters E. O Brasil, que é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial em que a gente fez um livro, a gente chamou os diversos parceiros que falam de questões ESG, inclusive o Pacto é um dos nossos parceiros, e a gente fez um livro que chama Governança Climática no Brasil, Contexto e Desafios dos Conselhos de Administração. E eu achei uma frase ontem à noite que falava o seguinte, do Instituto Capitalismo Consciente, ele dizia que não existe negócio bom em um país ruim, onde o sistema econômico, político e social está em colapso. E aí, gente, aqui, que estamos todos brasileiros, para a gente tem que pensar o seguinte, uma pesquisa, a gente tem falado muito de alimento, ontem eu fiquei com o pessoal do agro e a gente falou de alimento, e aí eu vi o seguinte, uma pesquisa realizada pelo Pacto Contra a Fome, ele traz dados assustadores, ele diz o seguinte, 55 milhões de toneladas anuais de alimentos são desperdiçados, e a gente tem 33 milhões de pessoas, esses alimentos desperdiçados, daria para alimentar oito vezes essas 33 milhões de pessoas. gente, o que a sociedade junto, primeiro, segundo, terceiro setor, estão fazendo para mudar essa realidade? O que a gente que é aqui, que tem aqui primeiro, segundo, terceiro setor, o que a gente vai fazer para mudar essa realidade no nosso país? Porque enquanto a gente estiver vivendo essa realidade de um país ruim, a gente nunca vai ter um negócio bom, e a gente percebe isso quando a gente vem para cá, você fica olhando, meu Deus, quanto a riqueza, a gente também tem riqueza, a gente tem muita riqueza, mas o que a gente faz com essa riqueza? E aí, eu queria trazer também, nesse mesmo livro, o Tacto, ele explica com histórias muito legais de mulheres reais, que as mudanças climáticas e a falta de biodiversidade explica como isso afeta as pessoas mais simples, principalmente mulheres e crianças, que é o principal. Então, gente, o que eu queria trazer é o seguinte, existe um Brasil impossível, para os jovens não ficarem desesperados, mas a gente tem que fazer essa mudança acontecer. E por que não a indústria, junto com a sociedade civil, para pensar isso de forma unificada? Até aqui, um chamado. Obrigada. Obrigada pelo chamado e tem tudo a ver mesmo. Não existe negócio bom sem condição social favorável. Graziele. Já com vontade de comentar todos de novo, mas, enfim, me segurando. Um ponto importante com relação a isso, por exemplo, eu sou do agronegócio, não é? Então, essas questões climáticas, elas impactam tremendamente. Eu digo assim, se tem um lugar que sofre, primeiro, além de quem não tem muito privilégio na sociedade, é justamente quem está no campo, quem está exposto ao ar livre. Então, essa revisão de protocolos é uma coisa que nós vamos ter que discutir, como a Carla mencionou. assim, nós vamos ter que ter um horário mais estendido, não vai ter que ter um horário de almoço mais longo para poder não pegar o maior período de sol. Que nem, por exemplo, quando eu estava recentemente numa visita no estado do Nordeste, as coisas fecham. Fecha às 11, abre às 3. Será que a gente vai ter que pensar essas coisas? Porque não dá para ficar ao ar livre. Então, isso, eu acho que a gente vai ter que começar a repensar a nossa forma de estruturar o trabalho. A outra coisa que também tem me afligido aqui é a questão, como a Valéria bem mencionou, da injustiça climática. Eu estava em um outro painel e a pessoa da OCDE falou que as mulheres têm 14 vezes mais chance de morrerem em catástrofes ambientais. Aí, eu fui lá e até perguntando para ela, me explica, é 14? Ela falou, não, não é nem um, nem dois, nem três, é 14 vezes. Eu falei, mas me dá o dado desse negócio aqui que eu quero entender isso. Mas, é claro, porque se as mulheres têm menos acesso às condições, a gente sabe que isso está mais do que explicado, então, isso me preocupa demais. Me preocupa, por exemplo, num dia que eu não fiz essa onda de calor, o escritório fica cheio porque todo mundo quer ter o ar-condicionado do escritório. e a gente está falando de gente privilegiada. Então, eu entendo que essas questões, eu sou gaúcha, então, por exemplo, acompanhei lá as cheias diárias, assim, um negócio, duas, três, as coisas estão acontecendo. Então, como é que nós vamos estruturar de uma forma diferente, como empresa, como sociedade, como terceiro setor, como governo, porque a gente precisa olhar esse tema não só na parte da remediação, a gente está indo para fazer um assistencialista, está tudo bem, tem hora que tem que fazer um assistencialista, mas como que você consegue começar a organizar uma sociedade, aí eu fecho a minha participação quando estava aí meio que no Nordeste, a primeira pessoa falou, não, isso aqui é bom porque é quatro metros da altura do mar. Coisas que eu não tinha parado para pensar. A pessoa falou, não, isso aqui é quatro metros, então se subir já é mais tranquilo. Aí eu falei, gente, eu pensava nisso quando estava na praia que tinha de outros lugares, mas não nisso. Então eu acho que assim, a gente está mudando e eu compartilho da Fecho Com do Carlo dessa questão dessa ansiedade climática. Eu ouvi outro dia também de uma pessoa falando que o filho pequeno disse que será que vai ter para mim, será que eu vou continuar podendo ir para os lugares e será que o mundo vai existir? Eu acho que está para a gente aí. Obrigada. Meu filho pensa a mesma coisa e me pergunta também. Gente, está terminando. Que pena, porque por mim eu ficava falando aqui horas e horas sobre o tema que eu sou apaixonada. Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, cada um, e se despedir. E eu já agradeço aqui a participação de todos. Para mim foi uma honra estar aqui mediando esse painel de um tema que eu acredito muito e que eu acho que faz toda a diferença. Não só na questão ambiental, mas nas pessoas, que é o bem mais importante. Carlo. Só agradecer mesmo e reforçar o convite da Carla, como a gente falou muito de saúde mental aqui, para também estarem junto ali da gente dessa rede bastante grande já de instituições focadas em saúde mental. O que não é simples, é um tema que não nasceu ontem, sem dúvida nenhuma foi mais visibilizado ou ficou mais visível por conta da pandemia, mas é uma coisa que está aí há muito tempo, a gente nunca tratou, mas agora, dado essa visibilidade, todo mundo quer que a gente trate, a gente precisa tratar. Então é bom que é um fórum que a gente consegue trocar figurinhas ali. Carla, você. Do meu lado também nesse tema da saúde mental, acho que o recado final é a gente tentar pensar e provar que é possível ter uma cultura de alta performance com saúde. Então, uma organização saudável e de alta performance, que não é um ou outro, mas sim os dois juntos. Então acho que essa é a mensagem final e agradecer a presença de todos e todas. Obrigada. Valéria? A minha mensagem é vamos trazer pessoas diferentes para a liderança das empresas para que a gente consiga pensar diferente e inovar. Porque aí a gente vai pensar diferente, vai inovar, não vai pensar só na inovação da máquina, vai pensar na inovação de entregar diferente, porque a gente só vai conseguir mudar se a gente pensar diferente. Obrigada. Obrigada. Fazendo um pouco de coro aqui, é uma frase velha, não existe empresa sem as pessoas. Então, as pessoas são o centro da empresa. E também não existe uma empresa bem-sucedida sem liderança. Então, eu acho que a liderança que nós temos que ter, essa liderança mais empática, essa liderança que identifica as pessoas, que dá apoio e mentoria, que inclui as mulheres, que inclui as pessoas que têm menos acesso a isso. O mundo não foi, eu digo que o mundo corporativo não foi feito para a gente, para as mulheres, pelo menos, falando aqui do caso das mulheres, mas nem para a gente, nem pela gente, mas cabe a nós influenciar para que, além de ser mais igualitário, ele tenha um olhar diferente, digamos assim, para as pessoas. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.